Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de Geografia do sétimo ano. Nossa aula de hoje é sobre a região centro-oeste, sudeste e sul. Vamos entender os aspectos do relevo, hidrografia, clima, vegetação, população e economia dessas regiões. Então, a região centro-oeste, formada ali pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O relevo, basicamente formado por chapadas e chapadões que caracterizam os planaltos dessa região e esses planaltos são formados por terrenos sedimentares e cristalinos. A hidrografia é drenada por três grandes bacias fluviais, a do Paraná, a do Paraguai e a do Amazonas. O clima, um clima tropical semiúmido, caracterizado por duas estações bem definidas. Então, o clima é um assunto interessante da gente trabalhar na região centro-oeste, que é o que aparece mais em questões, certo? Por quê? Porque o clima, apesar de ser tropical semiúmido, ele tem duas estações bem definidas e completamente diferentes umas das outras devido ali ao período do ano. Então, uma estação bem seca nos meses de inverno e primavera e uma estação bastante chuvosa nos meses do verão e outono. A vegetação, basicamente floresta amazônica e floresta tropical. Mas nós também podemos encontrar na região de Goiás o Complexo do Pantanal e o Cerrado, que são bem divididos nesse território. A região centro-oeste é pouco populosa, embora tenha havido um acréscimo desde a construção de Brasília em 1950. A economia dessa região? Extração vegetal, mineral, agricultura e pecuária. Então, basicamente, quando a gente bate o olho nesses conceitos aqui, o que a gente pode entender? Que é uma região que ainda está se industrializando, não chegou ao ponto de industrialização como o sul e sudeste, certo? Por quê? Porque essa economia ainda é muito forte, fortemente baseada no extrativismo. A extração vegetal, madeira, borracha e erva mate. A extração mineral, amianto, cristais e níquel em Goiás. Ferro, manganês, diamante e ouro no Mato Grosso do Sul. A agricultura, baseada no cultivo de soja e café. Não há somente essas duas, certo? Há o cultivo de milho, feijão. Só que essas são as principais para a economia da região. E pecuária, que há uma verdadeira valorização na criação de bovinos, realizada de forma extensiva. Ou seja, é aquela criação em latifúndios, certo? Para exportação e o comércio interno. A região sudeste, formada agora por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O relevo, altos planaltos de terrenos cristalinos. Há hidrografia, bacias do Paraná e bacias do São Francisco. O clima agora, ele muda, podemos dizer que drasticamente, quando a gente compara com as regiões do norte e nordeste. Por exemplo, agora a gente tem um clima subtropical, certo? Há bastante chuva e as temperaturas são mais amenas. Há vegetação, mata atlântica, mata tropical e em algumas partes de Minas Gerais, cerrado. População, o maior polo de atração populacional é a região sudeste, certo? Sendo nomeados grandes centros urbanos. Então, juntando a região sudeste com a região sul, elas recebem esse título, porque elas atraem maior parte da população nacional. A economia. O desenvolvimento econômico dessa região começou na agricultura, com o cultivo de café. E a pecuária na criação bovina. Atualmente, é o maior centro de indústria, comércio e transporte. E a região sul, formada agora por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região de menor extensão territorial, mas junto com a sudeste, a mais importante para a economia do país. Então, o relevo, planaltos e chapadas, a hidrografia. Devido à alta pluviosidade, certo? A grande quantidade de chuvas. Então, ela é banhada por bacias como Paraná e Uruguai e possui um grande potencial hídrico. Por que possui um grande potencial hídrico? Esse potencial hídrico aqui agora está se referindo à construção de usinas, certo? Para a produção de energia. Porque só consegue produzir energia através das usinas hidrelétricas quando há grandes altitudes, certo? Então, é uma região formada por planaltos. Há queda d'água e é essa queda d'água que vai proporcionar a energia. O clima subtropical, seguindo ali o mesmo clima da região sudeste. E a população é a terceira mais populosa do Brasil. Riqueza econômica do sul. Por que a gente não colocou apenas economia? Porque o sul, ele é considerado uma riqueza nacional. Na região sul, a gente tem um pouco de extração vegetal, um pouco de extração mineral, um pouco de extração animal e ainda é considerado o maior centro de indústria. Então, na extração vegetal, a madeira, a erva mate, o imbuia. Na extração mineral, carvão, cobre, chumbo, xisto, florita e talco. Na extração animal, a apicultura, a sericultura e a pesca. A agricultura pecuária continua presente nessa região em menor quantidade e é o centro de indústrias. Então, nós vamos encontrar na região sul indústrias madeireiras, fumageiras, de papel, de calçados, teixas e metalúrgicas e frigoríficas. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi retirada do Caderno do Futuro de Geografia do sétimo ano. Espero que tenha entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.